O que é aposta mínima e o que é aposta máxima? Vou fazer uma simulação aqui pra vocês entenderem de cara. Primeiro eu tô aqui na Mega Sena. Quando você vai jogar, tem um número mínimo pra você marcar, que é o jogo mais barato de todos. Ele é chamado de aposta mínima. Por exemplo, na Mega Sena, o número mínimo que você pode marcar no volante, aqui ó, tá vendo aí o volante da Mega Sena? Você pode marcar 6. Tá vendo que o primeiro número lá é 6? Então, quer dizer que não tem como você marcar 5, gente. O mínimo é 6 na Mega Sena. Então, aposta mínima significa 6 números pra Mega Sena, que é o valor mais barato que você vai pagar, tá? Ah, eu quero jogar na Mega Sena com aposta mínima, então eu vou pagar o valor mais barato, que é 4,50. Aqui aí, ó, eu coloquei 6 números, que é o mínimo que você pode jogar. Agora, o máximo significa o quê? A quantidade de números máximos que eu posso jogar, né? Opa, posso jogar, então, 7 posso, 8 posso, 9 posso. Esses não são a aposta máxima, não. A aposta máxima é 15, ó, o último aqui, que é permitido, no caso da Mega Sena. Só que a aposta máxima, ela tem um valor mais caro, porque a pessoa tem mais chance de ganhar, que é lógico. Então, aqui, o valor da aposta máxima é 22, ó, se você marcar 15 pontos na cartelinha, que tem aí também, ó, que é o último do volante, você vai pagar R$ 22.522,50 pra fazer um jogo com 15 números. A probabilidade é maior, porém, o valor é maior, por isso que é a aposta máxima, que é o máximo de número que você vai marcar, mas máximo também vai ser o valor que você vai pagar. E aposta mínima é o mínimo de número que você tem que marcar, que é obrigatório pra você fazer um jogo. Se você marcar 5, a moça vai falar, não pode ser 5, tem que ser 6 pra você participar, e você vai pagar um valor mais barato aí, que é o R$ 4,50, enquanto comusão que a maioria joga. Vou entrar aqui em um outro jogo, pra mostrar que é a mesma coisa, Loto Fácil, nesse aqui, ó. Olha aqui, a Loto Fácil, aposta mínima, são 15 números. Cada número tem a sua quantidade distinta, tá? A Loto Fácil, são 15 números, porque você joga 15 números, que é a aposta mais barata que R$ 2,50. Então, a aposta mínima da Loto Fácil, são 15 números, R$ 2,50. que você vai pagar quando você for registrar o seu volante. Agora, aposta máxima, 20 números. É o máximo que você pode jogar. Nem como ser mais, né? Porque a Loto Fácil são o quê? 25 números na carteira, se você marcar mais de 20, né? Ganhou. E olha aqui, ó. Valor R$ 38.760,00, pra você marcar 20 números. Mas aposta mínima e aposta máxima. Aí vai pra cada jogo. Na Quina, por exemplo, são 5 números, aposta mínima, o máximo, tarará, vem a dupla cena, tu, tu. Enfim, assim, gente, a aposta mínima que você paga mais barato é mais difícil de você ganhar, é o mínimo de número que você tem que marcar pra fazer aquele jogo, e a aposta máxima é a quantidade... Não, música de chave aqui. Máxima de você marcar, o máximo, o máximo de tudo que você pode marcar, que é permitido a você jogar, porém, o valor também é máximo, né? É mais caro. Chances, mais chances. E aposta mínima, menos chances do que a aposta máxima. E aposta mínima,